Opa Ai minha nossa Cara, opa, acho que eu vi algo passando ali pessoal Eu vi algo passando ali Cara, eu vi algo passando aqui pessoal Ai minha nossa Olha a lanterna ficando fraca Olha isso, olha a lanterna ficando fraca pessoal Olha isso, tá ficando fraca cara Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui a lanterna ficando fraca Olha aqui, olha aqui Sem não apertar nada Sem não apertar nada pessoal, dá uma olhada A lanterna ficando fraca E olha de testa como já tá indo embora Cara, cê louco Cara, eu acho que eu vi algo lá longe Eu vi algo lá longe cara Ai minha nossa Escuta 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 isso Opa, tá aqui, ó Tá aqui, ó Opa, tá aqui, ó Opa, tá aqui, ó A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. 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 A última vez que eu estive aqui, pessoal, não minto, talvez seja a penúltima vez que eu estive aqui, aqui, exatamente aqui nesse lugar aqui, ó, dentro desse quarto aqui, certo? Cara, olha que estranha essa casa, cara. Olha ali essas correntes, ó. Essas coisas assim, ó. É obscuro, cara. A penúltima vez que eu estive aqui nesse local, exatamente aqui neste lugar, exatamente aqui, pessoal, exatamente aqui onde eu estou, eu senti um cheiro de comida, vem um cheiro de comida, de alguém cozinhando no local. E aqui, ó, teve uma vez que eu estava filmando também, aqui, ó, eu escutei barulho de televisão, vocês tem noção que eu escutei barulho de televisão, cara, eu estou inteiro arrepiado, pessoal, olha aqui, ó, olha aqui, cara. Olha, olha o jeito que está, cara. Olha isso, ó. Opa! Ah, eu vi algo aqui, cara. Tem algo que está próximo, pessoal, eu estou falando, cara. Ah, eu vi algo aqui. Ah, eu vi algo aqui. Ah. Ah. Ah, ah... Ah, ah. 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 Tchau Com certeza aqui havia um fogão de lenha Pelo formato aqui Que está escuro E o desenho na parede Existe algo aqui que está me observando Nesse momento Que possa estar entrando em comunicação Opa, escutei correndo Tuck, 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 tuck Eu escutei correndo, cara Eu escutei correndo, pessoal Eu escutei correndo, cara Tuck, 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 tuck Eu sei que voz já está me ouvindo aqui Então se comunique comigo aqui Cara, eu estou arrepiado ao máximo, pessoal Estou arrepiado ao máximo Os dois braços Muito arrepiado Olha aqui, é o máximo Escuta Parece que eu estou escutando Vozes Opa Olha isso Olha isso Está para escutar Está aqui Está para cá Escuta isso Escuta Está para cá Se comunique comigo aqui, espírito Tem algo aqui Tem algo aqui próximo a mim? Vos possam se comunicar comigo Nesse momento Eu vi ali Passou ali Passou ali Passou ali Eu vi o vulto passando ali, pessoal Opa Opa Tchau Peraăng Tchau Tchau Ai, minha nossa! Olha isso, pessoal! Cara, seu louco! Cara, seu louco! Oi! Cara, vocês viram aqueles gritos, pessoal? Vocês viram aquele grito, cara? Vocês viram aquele grito? Cara, eu tô inteiro arrepiado, mano! Olha aqui, olha aqui, enrugado! Olha o jeito que tá enrugado! Olha aqui, o jeito que tá enrugado! Olha isso! Cara, aquele grito veio daqui, cara! Aquele grito veio daqui, ó! Cara, vocês escutaram aquilo, cara! Ai! Ai, minha nossa! Cara, vocês escutaram, cara! E o que é com a roupa? Opa! E o que é com a roupa? E o que é com a roupa? Hoppy hoppy E aí E aí E aí E aí E aí E aí a minha nossa eu achei que já tinha visto algo ali de frente O opa cara esse lixo aqui ó eu não recordo disso aqui pessoal não recordo disso aqui da última filmagem aqui ó escuta escuta isso escuta isso e olha isso olha isso Hoppy Descomunique comigo E tem outra casa pra lá hein cara tem algo aqui próximo a mim Hoppy hoppy cara eu vi passar algo ali ó Cara eu tô inteiro até minhas canelas tô enrugada cara Hoppy hoppy Escuta 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 Diga algo pra mim Tava aqui tava aqui tava aqui tava aqui tava aqui Cara eu falo cara tava ao meu lado cara Minha nossa mano do céu enruga tudo cara Hoppy 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 hop Se aproxima esse aqui de mim Cara olha isso Oi minha nossa Cara você é louco Olha isso olha isso cara Olha isso olha isso cara Eu peço licença aqui do local Escuta 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 opa Escuta cara gente olha esse tem a claridade lá Cara eu tô inteiro enrugado mano E tem algo pra cá pessoal tem algo pra cá Tem algo aqui cara Ai, minha moça. Opa. Cara, o que é isso, pessoal? Dá uma olhada ali. Cara do céu, o que é isso? Olha isso ali, olha. Olha isso. Cara, que cheiro horrível. Que cheiro horrível, cara. Ai, minha moça, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vou tirar as lanternas aqui. Olha isso. Olha aqui, olha. É impressionante, não é isso? Escuta isso. Escuta. O que é que esteja aqui que se comunique comigo aqui, mentalmente? O porquê da vossa presença aqui? Deixa eu clicar aqui pra ver que tá ficando bacana pra vocês. Se comunique aqui comigo, espírito. Olha isso, dá pra escutar andando, cara. Dá pra escutar andando, pessoal. Eu vi algo passando ali, pessoal. Eu vi algo passando ali. Cara, eu vi algo passando aqui, pessoal. Ai, minha moça. Olha a lanterna ficando fraca. Olha isso. Olha a lanterna ficando fraca, pessoal. Olha isso, tá ficando fraca, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha a lanterna ficando fraca. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Sem eu apertar nada, ó. Sem eu apertar nada, pessoal. Dá uma olhada na lanterna ficando fraca, ó. E olha de testa como já tá indo embora. Cara, cê louco. Cara, eu acho que eu vi algo lá longe. Eu vi algo lá longe, cara. Ai, minha nossa. Escuta. 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 Escuta isso. Tá aqui, ó. 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 Escuta. Aí, ó. Opa. E olha isso. Ficou escuro lá, ó. Ficou escuro lá. Olha isso, ó. Ah, minha nossa. Aqui também, pessoal. Aqui, ó. Essas coisas aqui, ó. Uma vez, cara. Tô inteiro arrepiado, pessoal. Essas coisas aqui, uma vez, ó. Elas quebraram na minha frente, cara. Eram únicas. Ah! 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 Tchau, tchau. Eu vou estar finalizando aqui nesse local, pessoal. Aqui nessa casa, que é a última... Cara, olha isso, olha isso, olha isso! Ai, minha nossa! Olha isso, cara! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha aqui, cara, a forma! Olha isso, cara! Olha isso, a forma, pessoal! Olha lá! Ai, minha nossa! Olha aqui! Cara, que cheiro diferenciado aqui dentro, cara! Horrível! 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 Ai, minha nossa! Escuta! Escuta isso! Escuta isso! Cara do céu, você é louco! Oh, minha nossa! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Quem olha a forma aqui, arrastou, cara! Você é louco! Cara, minha nossa! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto